Música Nesta semana, sete comunidades rurais do Rio Grande do Norte estão recebendo bibliotecas do programa Arca das Letras. A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário permite o acesso a livros, além de estimular a leitura, pesquisas escolares e expressões culturais nestas localidades. As comunidades beneficiadas são dos municípios de Lagoa de Pedras, Açu e Ipanguaçu. Ao todo, as novas bibliotecas vão atender a mais de 170 famílias que já são beneficiadas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário. Serão entregues mais de 1.540 livros e 14 agentes vão ser capacitados para coordenar de forma voluntária o empréstimo de livros, além de estimular atividades culturais e de incentivo à leitura nessas comunidades onde eles vivem. Ao todo, o programa Arca das Letras já beneficiou mais de um milhão de famílias, de comunidades, de assentados rurais, agricultores familiares, além de pescadores remanescentes de quilombos e populações indígenas e ribeirinhas. De Brasília, Daniela Almeida. Arca das Letras